Policiais civis de Paraíso do Tocantins efetuaram a prisão de Itauatla Bezerra da Silva, de 18 anos de idade. Ela é suspeita pela prática do crime de tráfico de drogas e foi capturada em flagrante quando tentava entrar com drogas na delegacia da cidade. O inusitado deste caso é que a suspeita havia ido levar roupas e objetos de higiene pessoal a Cíntia Gomes da Silva Rodrigues, que no início da semana passada havia sido presa pelo mesmo crime. Com Itauatla foi encontrada uma pequena porção de maconha. Também em Paraíso do Tocantins, a PM prendeu no sábado à noite um indivíduo suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante o patrulhamento de rotina. Segundo a PM, um homem estava com atitude suspeita junto com outros indivíduos, já conhecido da polícia, quando foi abordado e submetido à busca pessoal. Momento em que os policiais localizaram em seu poder uma porção de substância análoga à cocaína, dinheiro trocado e um relógio proveniente de ato ilícito. Depois de furtar 47 barras de chocolate e duas caixas de cerveja em lata em um supermercado na 606 Norte, um homem de 26 anos acabou sendo preso pela polícia militar. A PM foi acionada e achou o homem ainda dentro do supermercado. Com ele, a PM encontrou ainda 145 reais em dinheiro. O indivíduo já tem passagem pela polícia por furto.